Meu olhar Já não quer mais ver O que o mundo insiste Em me mostrar Meu falar Já não suporta mais dizer Palavras que insistem Em machucar Vou me despir De tudo o que é meu Vou me lançar Nos braços teus Testemunhar o teu amor Tua verdade Eu quero te seguir Pra sempre te seguir Quero ser todo teu Ser mais íntimo teu Viver na tua vontade É o meu prazer Quero ser todo teu Ser mais íntimo teu Buscar a santidade Em meu viver É o meu prazer Meu olhar Já não quer mais ver O que o mundo insiste Em me mostrar Meu falar Já não suporta mais dizer Palavras que insistem Em machucar Vou me despir De tudo o que é meu Vou me lançar Nos braços teus Testemunhar o teu amor Tua verdade Tua verdade Eu quero te seguir Pra sempre Pra sempre te seguir Quero ser todo teu Ser mais íntimo teu Viver na tua vontade É o meu prazer Quero ser todo teu Ser mais íntimo teu Ser mais íntimo teu Buscar a santidade Em meu viver É o meu prazer É o meu prazer Quero me despir De tudo o que é meu Vou me vestir Com tuas vestes A santidade Buscar sempre Em meu viver Me faz teu Me faz teu Todo teu Quero ser Todo teu Ser mais íntimo teu Viver na tua vontade Viver na tua vontade É o meu prazer Quero ser todo teu Ser mais íntimo teu Buscar a santidade Buscar a santidade Em meu viver É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer